Bom dia! É muita emoção, né Maralins? Seja muito bem-vinda, fica à vontade Maralins Faça como a Maralins, já chegou chegando Deixando o like e compartilhando E nos comentários Prepare o seu coração Para a grande largada Corrida São Silvestre Você vai se emocionar Cobertura total Aqui no canal Wesley O.Bastos Tudo preparado Já tivemos aí A corrida dos cadeirantes Daqui a pouco tem mais Os helicópteros sobrevoando Tudo preparado está A emoção está no ar Aqui no ar O que é mais? O que é mais? O que é mais? O que é mais?